E aí, pô, você não tá me sentindo com nada, sorria. Dá um tchauzinho aí, Hermes. Dá um tchauzinho mesmo, ó. É Anny? Ariane! Dá um tchauzinho aí, sorria, toma recorre. E aí... Ah, muito bom. Vai até a próxima. Primo, você vai ficar com a esperação aqui, não? Primo, você vem? Vai ficar com a esperação. Ah, eu vou deixar com a esperação. É do que é melhor Melhor que a outra daqui Ué, parou Dá um tchauzinho Filmando, galera Oi Pode acelerar Rapaz, antes eu acho que se tu der Um grito daquilo e a galera toda sai correndo Aí no instante eu negava o cheiro lá Sorri, é? Trem, trem, passará Henrique, empurra o peito Tem que doar o Henrique Tá morrendo Henrique, Marquinhos Henrique, fala uma coisa Marquinhos A gente vai fazer massagem, bora É, vai fazer massagem, bora É, vai fazer massagem Quero ver durar sempre isso aí. Espera aí, tá filmando, tá dando papá. Daqui a pouco vai com a cana. Dá tchauzinho, gente. Chico, dá um tchauzinho, hein, Chico. Tchau. Deixa eu ir pra frente. Só não tá melhor porque o Hermes aqui tá... Tá dolinho aqui embaixo. Paragunhado, um paragunhado. Não sei o que foi que houve, que de hora pra outra ele... Bora, bora. Ai, não toca. Ai, meu Deus. Ai. Dá uma mãozinha. O que há, não�리? Lili, passa de pé na veta, Lili. Sim, não. Não sai, Lili. Não cai. Não sai, Lili. Não sai. Sim, claro, Lili. Vai continuar. Vamos. A CIDADE NO BRASIL